Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Seja bem-vindos aqui no canal. Gosta de marketing digital, redes sociais e renda extra, claro. Se você gosta de um desses assuntos, algum desses aqui, já faça parte da minha comunidade e você é meu convidado a clicar aí e se inscrever, porque toda semana aqui, segunda, quarta e sexta, às 19h, tem vídeo novo no canal. E hoje eu quero falar com você sobre duas novidades que tem aí no WhatsApp, tá? Uma delas é que você pode encontrar empresas dentro do WhatsApp agora e a outra é que você vai poder renomear os conectores, ou seja, você pode conectar até quatro dispositivos no seu WhatsApp Business e você agora pode renomear eles, dar o nome a estes conectados. E eu vou mostrar agora, claro, na prática para você após essa vinheta. Vamos lá. Dicasinha rápida aqui, tá? Eu nem sei se pode dizer um informativo, uma dica. Sei que o vídeo é rápido, então por isso, celular aí na tela. E vamos abrir aqui o WhatsApp. Vou usar o WhatsApp Business, tá? Lembra que tem que ser o WhatsApp Business, tá? Então, que ele é feito para trabalhar, feito para a empresa, é isso aí. Vamos lá. Você vai clicar lá nos três risquinhos para nós ver aqui. E primeira coisa que eu vou mostrar para você é aqui, o encontrar empresas que de cara ele já aparece aqui, ó. Encontrar empresas. Você vai conectar aqui, ele vai procurando sua localização, tá? Então, você tem que estar com a sua localização ativada no seu aparelho. E ele vai colocar aqui empresas que ele vai puxar. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, assim, ó. Pizza. Vou pegar um exemplo que já está ali, né? É, aqui, ó. Deixa eu colocar o gravador para o lado. Pizza, por exemplo. Ele vai encontrar aqui, ó, pizzaria. Vou colocar pizzaria. Ele já me deu um exemplo. E ele já começa a puxar algumas pizzarias aqui, algumas empresas próximas de mim, ó. Tá? Se eu colocar aqui loja, então, de brinquedos, por exemplo, ó. Brinquedos. Vamos ver. Então, ele já vai buscar aqui. Vai aqui, ó. Jogos, brinquedos, loja de brinquedos. Então, olha aqui, ó. Abertas. É que não tem nada neste momento aberto. Principais categorias. Ou seja, mas a ideia, pessoal, é você encontrar empresas. Olha aqui. Depois, embaixo, ele tem as categorias. Restaurante, lanchonete, marcenaria, salão de beleza. Então, vamos colocar um exemplo aqui de restaurante. Vamos colocar restaurante aqui. Ele já começa a mostrar os restaurantes. Então, agora tem essa opção aqui no WhatsApp, onde você pode também estar encontrando empresas dentro mesmo do seu aplicativo aqui. A sua rede social aqui, né? Olha que bacana. Muito legal. Tá? Vamos lá, então, para a segunda dica. Segunda dica bem legal também aqui. Que eu já quero avisar você que você, claro, pode estar conectado em até quatro dispositivos. Você pode conectar quatro aparelhos com o mesmo número do WhatsApp, tá? Então, isso já é de tempo que isso funciona. Mas o que agora é novidade é que você pode renomear as conexões. Ou seja, vou mostrar aqui na prática. Três risquinhos. Clica lá em cima. Aparelhos conectados. E olha só. Antes, eles apareciam assim, ó. Google, o Google Chrome ou o Microsoft. No qual navegador você estava conectado? Porque você conecta o WhatsApp Web no teu navegador. Ou você está navegando pelo Chrome ou o Microsoft Edge, por exemplo, né? E ele vai mostrar aqui qual que é o navegador que você conectou o seu WhatsApp Business no WhatsApp Web do teu computador. Certo? Tá. Então, olha aqui. Você tem aqui. Agora você consegue colocar o nome. Olha só. Eu tenho quatro dispositivos. Um eu coloquei, por exemplo, outros dois com dois nomes. Então, esses dois de cima aqui, eu posso clicar em cima dele. Olha aqui, ó. Clico em cima dele e eu posso vir agora aqui no lapisinho. E editar. Eu simplesmente posso desmarcar ele agora aqui. Apagar tudo e colocar aqui. Editaram o nome do aparelho. Eu posso colocar o nome aqui. Se é o WhatsApp Web que estou conectando aqui do Chrome. É um outro aparelho. É o aparelho 2. É o aparelho 3. A marca do aparelho. Você pode denominar para você encontrar facilmente. E por que que isso é interessante e isso ajuda? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui agora. Você daqui a pouco está com quatro dispositivos ligados, né? Quatro aparelhos aqui. E você precisa conectar mais um. Mas você quer escolher um deles que você quer desconectar no caso. E quando aparece Google Chrome, Google Chrome, Windows, Mac. Essas coisas aqui que estão aparecendo aqui. Você não sabe qual deles que é. Quem é quem, na verdade, aqui. Agora, colocando o nome deles aqui, fica muito mais fácil. Então, você vem aqui. Ah, esse aqui tem menos importância. Eu vou desconectar. Você já sabe qual que você desconectou. Para depois você conectar novamente. Então, agora, colocando o nome aos aparelhos, fica muito mais bacana. Está muito mais legal. Essa aqui é uma atualização bem legal. Que o WhatsApp fez. E o WhatsApp está sempre fazendo atualizações. Mudando algumas coisas neles. E melhorando cada vez mais. Isso é muito legal. Então, duas mudanças bem interessantes que eu queria passar para vocês aí. Espero que você tenha gostado dessas duas informações. E vamos fazer o seguinte. Comenta aqui na descrição do vídeo. Você conhecia alguma delas? Essas duas informações que estou passando? Já está usando isso daí ou não? Provavelmente, você já sabia da empresa e tal. Mas eu quero saber se você já sabia. Sobre a opção de renomear e editar o nome do aparelho. Que você conectou aí no WhatsApp. Comenta na descrição do vídeo para eu saber aí. Beleza? Espero também, claro. Que você participe deixando o seu like aqui no vídeo. E se inscrevendo. Porque logo mais. Mais dicas, informações. Tudo aqui no canal. Até o próximo vídeo. Então, um grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho